Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia para vocês, sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlings, e vamos dar continuidade às nossas palavras daquele livro do Apocalipse, que é o livro da revelação que Deus deu para Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo deu a revelação a João, no qual ele foi até arrebatado aos céus para falar sobre este livro, que é o livro dos nossos dias, dos nossos tempos, do nosso futuro, o que vai acontecer. Todas as coisas estão escritas no livro do Apocalipse, ao qual muitos têm medo, têm medo, ficam temerosos de ler até, de entender as coisas que estão escritas nesse livro do Apocalipse, porque são muitos símbolos, muitas coisas que são escritas, como o Senhor Jesus Cristo falava em parábolas para o povo, falava para o povo em parábolas, e às vezes os discípulos perguntavam, ele dizia, para vocês eu vou falar abertamente, mas para o povo a multidão tem que falar em parábolas. O livro do Apocalipse é um livro secreto, no qual é o livro dos dobramentos, da revelação, no qual se fosse falado tudo abertamente, as pessoas, os ímpios, aqueles homens trigulosos, no caso, teriam queimado já, e o livro não estaria nas nossas mãos, mas Deus com sua sabedoria imensa, ele nos escreveu este livro com foco, com simologias, as vezes uma palavra significa uma coisa, visões, sonhos, imagens de animais, de tronos, de candelabros, de velas, de tudo, que o Senhor, as vezes tem povos, água, águas, cristais, jaspis, um monte de coisas, que são símbolos que, na própria palavra de Deus, ele nos revela, ele nos diz o que é, e às vezes nós, muito difícil, o livro do Apocalipse é um livro difícil, mas não entendível, com certeza você ler, estudar, pedir entendimento para Deus, você vai entender, não é um livro temeroso, não, é um livro do nosso futuro, gente, então nós precisamos atender a voz de Deus, a voz de Deus, o que Deus nos pede para que nós possamos fazer, né, então, nos capítulos 1 nós falamos, no Apocalipse 1, já fizemos, já colocamos no Youtube, o 2 e o 3, né, já está aí tudo direitinho, é uma pincelada, não tem como você fazer um estudo aprofundado do livro do Apocalipse, e se colocar no Youtube, porque muitas coisas não vamos conseguir, né, mesmo tem coisas assim que a gente até nem sabe também, tem que pedir o entendimento para que Deus possa nos iluminar, e mediante a palavra de Deus, porque Deus nos revela, e para sermos e falarmos para você a coisa certa, nada lhe fala fazer coisa errada, se for para fazer coisas erradas, explicar para você um símbolo, explicar errado, não adianta, então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos que tomar muito cuidado com o livro do Apocalipse, porque ele tem diversas interpretações, ele tem uma interpretação só, o livro é santo, é uma interpretação só, mas as pessoas, às vezes, um pregador, um teólogo, um pastor, que vai pregar, às vezes, um prega diferente do que está escrito no livro, então, fica confusão na nossa cabeça, um exemplo, vou te dar um exemplo só, os quatro cavaleiros do Apocalipse, né, o cavaleiro branco, uns falam que é Jesus Cristo, e mais um dos outros já falam que é o anticristo, então você fica assim, meio, né, mas nós vamos chegar lá, né, vamos chegar lá e vamos ver que nós vamos, através do meu estudo aqui, né, eu estou fazendo estudo, agora você está ouvindo o que eu estou falando, eu quero passar para você uma palavra verdadeira, uma palavra que você fala, é assim mesmo, não conforme a minha religião, não conforme o que eu tenho que falar para você, e às vezes posso falar errado, porque não pode falar errado, eu tenho que falar para você as coisas certas, se eu não souber, eu vou passar e vou ler, só a palavra, vou ler a palavra que está na Bíblia e vai adiante, aí você tobra os seus joelhos e pede entendimento para Deus, entendeu, é assim mais ou menos que o nosso, as nossas palavras do livro do Apocalipse é assim, porque é um livro complicado, viu, não é um livro fácil não, é complicado, mas para a glória de Deus, a gente vai chegar lá sim, tá, com a graça de Deus, nós vamos lá e vamos chegar e vamos explicar tudinho, bem direitinho para você, para você ter o entendimento, né, o entendimento dessa palavra, que o Senhor, nosso Deus, Ele nos diz até que nós devemos sim ler a palavra, devemos ter entendimento, ler a palavra de Deus, a palavra de Cristo, para saber que no livro do Apocalipse, nós precisamos ler e entender, entendeu, mas o que acontece, é muito difícil, nós vamos pegar um estudo aqui, outro estudo ali, outro estudo lá, para a gente conseguir entender o que realmente o Senhor, nosso Deus, nos pede para que nós possamos fazer, mas é um livro de bênçãos, é um livro de salvação, é um livro de, para você levantar sua cabeça e falar, meu Deus, que maravilha, como Deus é bom, como Deus é poderoso, é um livro que Deus, Ele nos alerta, Ele nos alerta, no qual Ele falou com as igrejas, como Ele falou com as igrejas, Ele falou assim para as igrejas, olha, eu tenho, assim, falou coisas boas da igreja, a igreja, eu quero falar para você das igrejas, o que é as igrejas do Apocalipse, as sete igrejas do Apocalipse, né, então Deus, Ele falou, olha, eu tenho a teu favor, isso, isso, que sois assim, 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 coisas boas, mas tenho contra ti, isso, 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 a primeira igreja que abandonasse do primeiro amor, é mais ou menos assim, nem essas igrejas das sete cartas do Apocalipse, as sete igrejas, essas igrejas nos representam hoje também, a igreja de hoje, o qual o Senhor Jesus Cristo, você pensa que o Senhor faz vistas grossas para a igreja, não, o Senhor é o Senhor da igreja, Ele está na igreja, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é o Senhor da igreja, é Ele, é Jesus Cristo, e essa igreja é hoje também, é a nossa igreja de hoje, nós vamos chegar lá, conforme eu falei no vídeo anterior, nós chegamos à carta das sete igrejas, viu, falamos das sete igrejas, a igreja, o período histórico, a significação, a apresentação de Cristo, os elogios que o Senhor Jesus Cristo fez, mas também Ele fez a repreensão, no qual faz para a igreja de hoje, e através da igreja, Ele falou sobre também a recompensa do vencedor, né, aquele que perseverar até o fim será salvo, a recompensa, a igreja de Éfeso, no primeiro século, no ano domine, né, a igreja impassível, segura as sete estrelas e anda no meio dos sete candelabros, os candeeiros, a luz, a igreja ilumina o mundo, a perseverança das boas obras, pôs à prova os falsos mestres, a igreja colocou à prova os falsos mestres, mas o Senhor diz, mas vocês abandonaram o primeiro amor, e no qual vocês precisam voltar ao primeiro amor para alimentar-se da árvore da vida, a igreja de Esmir, na segunda igreja, cem anos, ano domine, que no qual foi até 313 também, igreja perseguida, gente, aquele dominiciano foi o pior do que deram, foi o terrível que matou muitos cristões, aquela peste do inferno, aquele domiciliano, foi um dos piores imperadores de Roma que perseguiu a igreja, o primeiro e o último esteve morto e tornou a viver a Jesus Cristo, que Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele esteve morto, Ele morreu por nossos pecados na cruz, mas reviveu, Ele está vivo e tornou a viver, essa igreja de Esmir é rica no sentido espiritual, mas não sofrer o dano da segunda morte que o Senhor falou, se perseverar até o fim, não sofrerá o dano da segunda morte, a terceira igreja de Pérgamo, 313, ano domine, até 538, e vai vindo, você imagina, 313 de Esmirna e a de Pérgamo, 313 a 538, depois de Cristo, é uma igreja popular, ela tem a espada afiada de dois gumes, que é a palavra de Deus, conservas o nome do Senhor e não negastes a minha fé, mas as suas doutrinas têm aceitação de falsas doutrinas, por isso eu venho contra ti, vocês comem o maná escondido, oferecido a ídolos, oh meu Deus, a igreja de Pérgamo, e no qual lhe dando a salvação, se vocês perseverarem até o fim, lhe darei a pedra branca com o seu nome novo, a igreja de Tiatira, quarta, na Idade Média até a Reforma, foi a igreja que transgride o Filho de Deus, que ela nos mostra o Filho de Deus na igreja, com os olhos com chamas de fogo, amor, serviço, fé, perseverança, obras numerosas a igreja de Tiatira tinha, mas ela tolerava a prostituta Jezabel, autoridade sobre, dizia ela que era profetisa, já falei no vídeo anterior, autoridade sobre as nações, e o Senhor dará para ela autoridade sobre as nações, se ela se arrepender dos seus pecados, a igreja, o Senhor Jesus Cristo está falando da igreja, autoridade sobre as nações, e receberá a estrela da manhã, a igreja de Sardes, a quinta, ela pós-reforma, foi logo na pós-reforma, uma igreja morta, imagina gente, a igreja de Sardes, o Senhor está falando, o Senhor deu essa revelação todinha a João, para o João escrever as igrejas, que também serviria, que serve para os nossos tempos, uma igreja morta, ela tem os sete espíritos de Deus, e as sete estrelas, alguns não se contaminam as suas vestiduras, muitas pessoas ficam assim, opa, é como se você recebesse um falso profeta, pregando a palavra de Deus totalmente errada, você pode ver que muitas pessoas vão atrás de milagres, curas milagres, vão atrás de falsos profetas, que hoje nos nossos dias, que eu estou falando, e eles ficavam assim, opa, igrejas que colocam ídolos acima de Deus, então você fica ligado, entendeu, você tem que ficar ligado, e essas pessoas naquela igreja de Sardes, elas não se contaminaram com, não contaminaram as suas vestidas, não se contaminaram na realidade, né, e abominaram as falsas doutrinas, aqueles falsos profetas, mas os membros, que tem nome de estarem vivos, mas estão mortos, o Senhor diz, vocês se dividiram praticamente, aceitaram um evangelho anátima, vocês outrora achavam que estavam vivos, mas na realidade vocês estão mortos, vestidos de vestiduras brancas, nome não apagado do livro da vida, o Senhor, ele dá as regras para a igreja de Sardes, fala o que eles fizeram, dá a solução, e fala assim, se vocês não se arrependerem, entenderem, realmente não ouvirem o verdadeiro evangelho, não estarem diante das palavras que o Senhor nosso Deus pede, eu apagarei o seu nome no livro da vida, olha que tristeza, né, porque era uma igreja, a igreja de Sardes, ela foi uma igreja pós-reforma, mas estava morta, ela tinha, ela tem, né, no caso, o Senhor falando naqueles tempos, para o apóstolo João escrever, ela tem os sete espíritos de Deus, e isso aí é coisas proféticas para futuro, e também os sete espíritos de Deus, e as sete estrelas, alguns não se contaminaram as suas vestiduras, os membros tem o nome de estarem vivos, mas estão mortos, as suas vestiduras brancas, e se vocês obedecerem, vocês estarão sim, com as suas vestiduras brancas, e o seu nome não será apagado, do livro da vida, é promessa que o Senhor nos faz, aqui nessa igreja de Sardes, aí nós vamos lá para Filadélfia, no grande avivamento, igreja missionária, o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que é Jesus Cristo, guardastes a minha palavra, assim diz o Senhor, e não negastes o meu nome, a igreja de Filadélfia, elogio, não negastes o meu nome, nenhuma será coluna no templo de Deus, ele nos diz aqui, no caso, que esta igreja de Filadélfia, ela será a coluna do templo de Deus, o nome de Deus está escrito nele, nesta igreja de Filadélfia, foi bem elogiada, a igreja de Filadélfia, no outro livro, também eu falo, do que Deus fala, sobre, tudo o Senhor elogia, primeiro ele elogia, ele dá o conserto, façam assim, façam assim, que vocês não vão sofrer, as consequências, então, é mais ou menos assim, agora nós vamos para a Laodiceia, que é a igreja agora, a nossa igreja da atualidade, né, é os nossos tempos, a igreja, o que que o Senhor diz, para as nossas igrejas de hoje, nos nossos tempos, é no livro do Apocalipse, meu amado irmão, estou falando do Apocalipse 1, que eu já falei, da revelação, que Deus deu para Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, passou esta revelação, para João, e falou, João escreve isto, tudo isto, e o João, ele praticamente, com a sua idade, mais de 90 anos, ele teve essas visões, todinha, que o Senhor Jesus Cristo, deu para ele, você acredita em visão? Você acredita? Glória a Deus, é justamente isso, Deus, ele trabalha da forma, que ele quer, nas nossas vidas, então, a Laodiceia, a igreja da atualidade, a igreja de hoje, as nossas igrejas, de hoje, do ano de 2021, o que que o Senhor diz, para as igrejas hoje, que tu és uma igreja, morna, o amém, a testemunha fiel, e verdadeira, que é Jesus Cristo, o amém, assim seja, que seja tudo, que o Senhor nos disser, a testemunha fiel, e verdadeira, que é Jesus Cristo, igreja morna, acha que não precisa, de coisa alguma, em outras partes, conforme eu falei no vídeo, ela diz, essa igreja, que ela é rica, ela tem, ela tem o seu, poder, poder de, grana, né, de dinheiro, ela é rica, e cada vez mais, ela fica mais rica, mas, o que que o Senhor nos diz, para essa igreja, dos nossos tempos, que são diversas coisas, né, não, estamos aqui para julgar a igreja, porque nós não somos nada, para julgar ninguém, mas, é o Senhor Jesus que diz, ou frio, ou quente, ele fala, para hoje, que as nossas igrejas, hoje tem que ser, ou quente, pregar verdadeiramente, o evangelho, decida-se, sai do muro, ou prega verdadeiramente, o evangelho de Cristo, que é um evangelho, onde não envolve dinheiro, não envolve, ajuda sim, mas não, do jeito que estão fazendo, qualquer coisa, meu Deus, eu já estava assistindo, um vídeo, de pessoas, fazendo hipnose, dentro da igreja, a mulher falou, que, que ela fumava, e bebia, 35 anos, e a outra, chegou e orou nela, e falou, você vai, ficar livre, aí voltou para a mulher, a mulher falou assim, fez a pergunta, que ela queria, que a mulher falasse, que tinha esquecido, de que ela fumava, bebia, 35 anos, ela chegou, e orou na mulher, no nome dela, no nome de Jesus, não, no nome dela, então, falso profeta, falsos profetas, homens, e falsos profetas, mulheres também, que se dizem, que ser de Deus, mas são enganosos, é o evangelho anátima, por isso que eu estou falando, com vocês, tem que ter a Bíblia, a palavra de Deus, é a sua base, nas suas mãos, e o Senhor diz, que nossas igrejas, hoje, nossos tempos, é igreja morna, igreja morna, às vezes está falando, bem, tal, e às vezes, entra um evangelho fraco, um evangelho, que não converte ninguém, e o evangelho de Deus, ele é poderoso, a palavra de Deus, é poderosa, ela serve para, as pessoas se arrependerem, dos seus pecados, o evangelho, é Jesus Cristo, Jesus Cristo, é o centro da Bíblia, ele, quando a palavra de Deus, vem, ela vem com autoridade, ela vem com, com um são, do Espírito Santo, e as pessoas, ouvem a palavra de Deus, e aceitam, o Jesus Cristo, como o Senhor e Salvador, da sua vida, mas a igreja morna, a igreja morna, não prega nada, só fala de dinheiro, passa, é comercial de dinheiro, igreja de televisão, ela é muito, muito, de prosperidade, de carro, apartamento, você vai ganhar um carro, você vai ter uma empresa, você vai ter um apartamento, e a sua salvação, onde fica, não existe, esse evangelho de dinheiro, Deus não se agrada, nesse evangelho, de só dinheiro, 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 pelo amor de Deus, gente, vamos acordar, meus amados irmãos, eu estou aqui, para te dar um alerta, sai fora dessa igreja, procura uma igreja séria, porque, uma igreja que, realmente, prede o evangelho, verdadeiro, mesmo que doa, dentro de você, não é aquilo, que você quer ouvir, gente, é aquilo que Deus, precisa te falar, que você precisa ouvir, o evangelho, ele é duro, ele nos liberta, o Senhor Jesus Cristo, ele elogiou as igrejas, mas também, ele falou, eu tenho contra ti, eu tenho muitas coisas, contra ti, outra hora, deixaste Jezabel, a profetisa falsa, e muitos foram atrás dela, se prostituíram com ela, e muitas coisas, mas o Senhor diz, ou frio, ou quente, decida-se, ou você é quente, ou segue a Jesus verdadeiramente, é um crente verdadeiro, é um católico verdadeiro, ou seja, seja a religião que você seja, o seu coração é o que importa para Deus, ou você seja muito frio, ou seja frio, não quer saber, é o mundão, é o mundão, mas o Senhor fala, porque as vezes você vai para a igreja, e diz que é, ah, eu sou crente, sou católico, sou de outras igrejas, que eu vou ficar falando nome não, isso não é ruim, mas você chega lá, mas você não é nada disso, você é uma pessoa morna, a igreja somos nós gente, o Senhor Jesus Cristo, ele falou que nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, nós pertencemos ao corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo, e nós precisamos ser quentes, quentes, ou quentes, ou então esquece o assunto, mas ficar em meio termo, para Deus não serve, você ser morno, eu vomitar-te-ei da minha boca, assim diz o Senhor, uma igreja morna, meu Deus, as nossas igrejas hoje, é o Senhor que nos diz, acha que não precisa de coisa alguma, porque é rica, e o Senhor diz, abandone tudo isso, ou seja, estu quente, ou frio, morno não, e, dar-te-ei, para que você se assente, com Cristo no seu trono, ele fala, é Jesus Cristo, que fala em sua palavra, se você perseverar o fim, até o fim, obedecer as palavras de Deus, ser fiel com Cristo, em seu coração, está com a palavra de Deus, assim como da vida, e o Senhor, eu guardei a tua palavra, dentro do meu coração, para não pecar contra ti, entender que Jesus Cristo, fiel testemunha, a fiel testemunha, a testemunha verdadeira, testemunha que, ele dá testemunha, das obras de Deus, nas nossas vidas, na sua vida, então, meu amado irmão, a igreja de hoje, a igreja de Laodiceia, a igreja da atualidade, e a igreja dos nossos tempos, que nós falamos dessa igreja, então, você precisa, tomar cuidado, na sua vida, cuidado, com esses homens aí, que fica, jogando, paletó, é, coloca o paletó, e, e acha que, é o Espírito Santo, passa o paletó, de você, você cai, o Espírito Santo, derruba ninguém não, aliás, ao contrário, ele levanta as pessoas, meu Deus, tantas, a gente vê tanto absurdo, como eu falei, para o falso profetiza, homens que adivinham, quem é você, seu telefone, sua casa, porque ele tem o seu Facebook, e vai lá na igreja, e fica, estou entendendo, estou entendendo Jesus, falando com que Jesus estivesse, e o pior que eu filmei, esse camarada, meu Deus do céu, eu fui no culto, e, fiquei até assim, de zóia aberta, meu Deus, e, na realidade, é coisa de Facebook, coisa de internet, você convida o cara, para ir pregar na sua igreja, e o cara já fuçou, o nome da sua igreja, já fuçou, fuçou os membros, todinho, e está vendo quem é quem, puxa o telefone, endereço de rua, seu nome todinho, a sua profissão, quando você chega na igreja, ah, eu quero saber, se por aqui, tem algum José, imagina, na igreja, um José, não, mas o José que eu estou falando, é o José que é mecânico, aí, pronto, pareceu José mecânico, ele viu no Facebook, gente, pare com isso, isso não, o que que leva isso aí, ao trono de Deus, o que que leva a sua salvação, a nada, 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 então, tome cuidado, muitos falsos profetas virão, estou entendendo Jesus, estou entendendo Jesus, fala bem assim, entendeu, mas na realidade, meu Deus do céu, olha que isso aí faz tempo, eu filmei, rapaz, camarada aí, meu Deus, fiz um DVD para ele, tudo, olha só, eu trabalhava com filmagem, então, me chamava, eu ia lá filmar, os pastores me chamavam, eu ia lá filmar, a igreja me chamava, eu ia, foi assim que eu comecei a aceitar o evangelho, mas, meu Deus do céu, então, ou quente ou frio, porque morro para Deus, no sério, vou me tarter da minha boca, assim diz o Senhor, é a igreja dos nossos tempos, é a igreja de hoje, e agora, agora, meu amado irmão, dando continuidade, aquelas nossas palavras, que eu falei, do vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, e nós vamos agora, para o Apocalipse 4, é muito difícil, você querer entender, e pregar, em meia hora, não tem como, falar, mas, nós podemos dar uma pincelada, e explicar para você, as maravilhas, que tem no livro do Apocalipse, o que Deus nos mostra, as palavras, as simbologias, depois dessas coisas, olhei, e eis que, isso é o apóstolo João, que foi a revelação, que Jesus Cristo deu para ele, ele nos diz aqui, em Apocalipse 4, 1, depois dessas coisas, olhei, e eis que estava, uma porta aberta no céu, uma porta aberta no céu, frise bem isto aí, tá, e a primeira voz, que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei, as coisas, que depois dessas, devem acontecer, imediatamente, fui arrebatado em espírito, e eis que, um trono, estava posto no céu, ó, muitos estudiosos, já vem nessa parte aqui, imediatamente, fui arrebatado em espírito, aí, como eu falei para você, é complicado, porque uns dizem, que jamais ele poderia ser arrebatado em espírito, mas eu não quero saber disso, eu quero saber das coisas, que estão escritas aqui, na palavra de Deus, imediatamente, fui, o pessoal coloca muitas coisas, para confundir, é difícil entender o livro, mas se começam a colocar coisinhas aqui, coisinhas ali, isso não está certo, aquilo não está certo, não, ore, meu amado irmão, peça entendimento a Deus, que Deus implantar dentro do seu coração, é isso, Deus vai colocar coisa certa, dentro do seu coração, tá, os teólogos falam de um jeito, eles estudam, não está errado não, o que eles falam, não está errado, mas, nós temos que ser mais simples, mais humildes, entendermos, coisas que agradam a Deus, é Deus que vai nos revelar, é o Espírito Santo de Deus, que nos revela a palavra dele, então, vamos aceitar também, lógico, é mais certo aceitar, a palavra de Deus, vindo do próprio Deus para nós, porque ele diz, tem passagem aqui, que fala, da bênção, que você recebe, lendo, o livro do Apocalipse, e lendo até a palavra de Deus, que muitos salmos, são orações, viu, imediatamente, fui arrebatado em espírito, e eis que um trono, estava posto no céu, Apocalipse 4, porque ele já fala muito, sobre o trono de Deus, e um assentado, sobre o trono, quem? Deus, assentado, sobre o trono, e aquele que estava, assentado, era, na aparência, semelhante, a uma pedra de jaspe, sárdio, e havia, ao redor do trono, um arco-íris, semelhante, na aparência, a esmeralda, é o arco-íris, que é o pacto de Deus, com os homens, é o arco-íris, aí já entra o outro, que diz que, não era um arco-íris, eu não entro, nesses detalhes não, se Deus, está falando, que é um arco-íris, é um arco-íris, você não sabe, o que é o arco-íris, é aquele arco, da aliança, que Deus fez conosco, cheio de cores, é, o arco-íris, semelhante, na aparência, a esmeralda, havia também, ao redor do trono, 24 tronos, olha só, estamos chegando lá, e sobre os tronos, via sentados, 24 anciãos, vestidos de branco, lavados e remidos, no sangue de Jesus Cristo, que tinham, nas suas cabeças, as coroas de ouro, então, se tinham 24 anciãos, tinham 24 coroas, de ouro, na cabeça, desses 24 anciãos, e quem são, esses 24 anciãos, como eu posso falar para você, você lembra, o que Deus, Deus, Israel, é a menina, dos olhos de Deus, é a terra, do Senhor Jesus Cristo, onde o Senhor Jesus Cristo, andou, colocou os seus pés, fez milagre, lá ele foi morto, mas ele lá mesmo, ressuscitou, Israel, a menina, dos olhos de Deus, é o povo judeu, que outrora, não até não aceitam, a Jesus Cristo, como filho de Deus, e como Senhor e Salvador, das suas vidas, mas eles vão aceitar, ou aceitam o Senhor, conforme nos diz o próprio livro, que aceitarão, até o falso profeta, o anticristo, aceitarão, mas três anos e meio, um tempo, dois tempos, é metade de um tempo, quebrará o pacto, e eles verão, que era realmente, um falso profeta, mas é um estudo, mais profundo, né, então, meu amado irmão, esses 24 anciãos, nós temos as 12 tribos, é o antigo testamento, esses 24 anciãos, eu estou falando assim, do que eu estudei, do que eu li, tá, você acredita, se você quiser, se você não quiser, você pega uma pessoa, que tenha mais profundamente, um estudo, bem profundo, e que você possa até achar, que seja, que eu, não é isso que você está falando, mas eu tenho certeza, do que é isso, a Bíblia Sagrada, nos diz, das 12 tribos de Israel, 12 tribos de Israel, que no antigo testamento, e o que tem no novo testamento, os 12 apóstolos, discípulos, os profetas, do Senhor Jesus Cristo, é o antigo, e o testamento, junto ali, mostrando, adorando a Deus, com seus joelhos dobrados, mediante a presença de Deus, clamando, Santo, 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 és tu, Senhor, e cantando os louvores, abençoados, ungidos, na presença de Deus, os 12 discípulos, são 12, e, as 12 tribos de Israel, os seus, líderes, das 12 tribos de Israel, estão, da 24 anciãos, vestidos de branco, todos lavados, e remidos, pelo sangue de Jesus Cristo, que tinham nas suas cabeças, coroas de ouro, e o trono, e do trono, saiam relâmpagos, por isso que eu falei, os estudiosos, falam muita coisa, mas não explicam a chuva, não explicam o relâmpago, não explicam os trovões, porque vem de Deus, e do trono, saiam relâmpagos, e vozes, e trovões, e diante do trono, ardiam sete lâmpadas, que clareiam, sete lâmpadas, igrejas, as sete igrejas, que clarearam o mundo, as sete lâmpadas, de fogo, os quais, são sete espíritos, de Deus, a fala, aqui ó, as lâmpadas, que clareiam, são, clareiam o mundo, as quais, são, os sete espíritos, de Deus, também havia, diante do trono, como que, um mar, de vidro, mar, povos, um mar, de vidro, semelhante, ao cristal, e ao redor, do trono, um, ao meio, de cada lado, quatro seres viventes, cheios de olhos, para olhar tudo, por diante, e por de trás, olhos na frente, olhos atrás, olhos do lado, nas asas, em todos os lados, para que? para, o que que serão os olhos? para você olhar, então, estes, ao redor do trono, ao meio de cada lado, quatro seres viventes, cheios de olhos, de diante, por trás, e o primeiro, era semelhante, o primeiro ser, era semelhante, a um leão, símbolo de poder, leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, considerado, o leão da tribo de Judá, e o segundo ser, semelhante a um touro, touro, é um dos maiores, dos animais, animais que, é um touro, é maior, é maior que o porco, maior que outras coisas, e também tinha, esse é o touro, o segundo, e o terceiro ser, o rosto era como de homem, e o quarto ser, era semelhante, a uma águia voando, os quatro seres viventes, tinham cada um, seis asas, e ao redor, e por dentro, estavam cheios de olhos, nas asas agora, falando também, para vigiar, olhar, e não tem descanso, nem de noite, dizendo, eles, na presença, de Deus, do nosso Deus, no seu trono, dizendo, santo, 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 é o Senhor Deus, o todo poderoso, aquele que é, aquele que é, e que há de vir, e de sempre que, esses seres viventes, davam glória, e honra, e ações de graça, aos que estavam sentados, sobre o trono, que era no caso, olha só essa palavra aqui, davam honra, glória, e ações, de graças, ao que estava sentado, sobre o trono, e ao que vive, pelos séculos, dos séculos, ó glória, Jesus Cristo, também, está sentado, no trono, ao lado, do Senhor, nosso Deus, mas aqui, no caso, e sempre, que os seres viventes, davam glória, e honra, e ações de graças, ao que estava sentado, sobre o trono, o que que acontecia, ele, pelos séculos, dos séculos, ao que vive, os 24, os 24, anciãos, prostravam-se, diante, do que, estava sentado, sobre o trono, prostrados, não tinha descanso, era adoração, muitas pessoas, hoje, não gostam, até da igreja, né, e a igreja, sofrer, no futuro, a igreja, nós vamos falar, a igreja, vai sofrer, as consequências, também, mas aquele, que perseverar, até o fim, será salvo, estaria aí, já vai estar aí, mediante a presença, de Deus, no seu trono, mas, temos que vencer, a grande tribulação, o mundo, que jaz no maligno, que, no caso, vai acontecer ainda, não gosto nem de falar disso, mas é a realidade, a perseguição da igreja, né, então, muitos odeiam a igreja, então, estão fora disso aqui, estão fora, esses que odeiam a igreja, porque, no céu, a igreja, esses, 24 anciãos, eles, não tinham descanso, eles se prostravam, de diante, do que estava sentado no trono, que é o nosso Deus, e adoravam, ao que vive, eles adoram, adoravam, e estão direto, pelos séculos, dos séculos, o que que é séculos, dos séculos, é sempre, meu amado irmão, felizes, para a glória de Deus, esses 24 anciãos, esses homens, que, deram sua vida, em prol do evangelho, falar dos, dos discípulos, de Jesus Cristo, outrora, é homens, como nós somos, cada um, homens normais, pescadores, iletrados, da Nazaré, de Jerusalém, aqueles homens, que, pouco significava, para aquele povo, mas foram homens, que o Senhor Jesus Cristo, falou, vem comigo, e eles foram, alguns rebeldes, alguns incrédulos, alguns, que, às vezes, eram como nós, tinham seus defeitos, suas falhas, mas, foram, ouviram a palavra do Senhor, nosso Deus, ouviram as palavras de Jesus, e foram, e, mediante, lá no livro do Atos, dos apóstolos, foram cheios do Espírito Santo, e transformaram-se, e, pessoas corajosas, pessoas que, não tinham medo de nada, é o que vai acontecer, conosco, para vencermos, essas batalhas, e vencermos, o inimigo de Deus, que Deus, vai nos dar poder, através do Espírito Santo, de Deus, o Senhor, vai nos encorajar, vai nos fortalecer, e, nos dar força, para vencermos, o mal, já podemos, vencer o mal, através das orações, meu Deus, glória a Deus, e, pelos séculos, dos séculos, adoravam, esse Deus maravilhoso, pelos séculos, dos séculos, o Senhor, no seu trono, imagina a glória, que é, você, conseguir, ter uma visão dessa, que o João recebeu, e, ver o Senhor, sentado no seu trono, que maravilhoso, meu Deus, não tem explicação, não tem explicação, e, esses homens, lançaram as suas coroas, diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, nosso Deus, digno és, nosso Deus, o Senhor, nosso, Senhor, nosso, Senhor, Deus, tu és digno de receber, a glória, a honra, e o poder, porque, tu criastes, todas as coisas, e, por tua vontade, existiram, e foram criadas, a palavra de Deus, eu, eu estava falando assim, de que Deus, ele, com o seu poder imenso, Deus, ele, ele resolveu, criar o mundo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, já existia antes de tudo, Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, também, e o Espírito Santo, aí Deus resolveu, criar o mundo, e criou o mundo, do jeito que ele quis, ele fez, através da sua palavra, eu sempre falo isso, criou, através da sua palavra, todas as coisas, criou as montanhas, as árvores, os maros, os oceanos, todos os seres viventes, tudo, 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 Deus criou, conforme a sua palavra, nos diz, através da palavra de Deus, todas as coisas, foram criadas, e Deus, ele chegou, e falou, agora sim, agora façamos o homem, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, a imagem de Deus, o homem foi criado, a imagem de Jesus Cristo, o homem foi criado, e também a imagem do Espírito Santo, porque ele diz, façamos o homem, os três, Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, que um só, é um só Deus, façamos o homem, é difícil o homem, querer entender isso, não vai entender o homem, mas você também entende, como que Deus, manda chuva, o trovão, o raio, você entende? Não entende, não adianta, estudos, coisas, não adianta, Deus é supremo, ele faz o que ele quer, Deus é o nosso Deus, todo poderoso, na hora dele criar o homem, eu sempre, eu me arrepio gente, quando eu falo essa parte assim, viu? Meu Deus do céu, sinto a presença de Deus, nas nossas vidas, sinto a unção de Deus, nos enchendo, Senhor, nós sabemos, que nós somos pecadores, que coisas terríveis, ainda pode acontecer, mediante essa peste, esse maldito Covid, que está exterminando, nossos irmãos, Deus, mas nós entendemos, Senhor, que tu estás no controle de tudo, tu tem tudo nas suas mãos, tudo está no controle de Deus, e nós temos, essa convicção, e essa certeza, que apesar de nós sermos, o que somos, terríveis, pecadores, não merecemos nada, porque, nós, às vezes, somos desobedientes, a tua palavra, somos desobedientes, a tudo que tu nos pede, como o apóstolo Paulo dizia, eu quero fazer coisa boa, mas eu não consigo, existe uma barreira, na minha vida, que eu não consigo, fazer as coisas boas, mas as coisas ruins, que eu não quero fazer, eu faço, essas eu faço, porque são coisas do mundo, às vezes, nos atrai, as pessoas deixam-se levar, mas, na realidade, nós temos que ser fortes, porque o nosso Deus, ele é todo poderoso, ele que cuida da gente, ele tem misericórdia da gente, ele nos elogia também, sabia, conforme o Senhor elogiou, as igrejas, sete igrejas do apocalipse, lá, ele nos elogia também, olha, você, o Senhor falando com você, você está fazendo, o que eu estou pedindo, está assim, eu estou gostando, de ver as suas atitudes, você está aceitando, o meu evangelho, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus, falando para você, aceitastes, ao meu filho, como o Senhor e Salvador, da sua vida, você está me aceitando, e está aceitando, o Espírito Santo, também, assim que Deus, está conversando com você, e você está tudo feliz, você está alegre, mas, por outro lado, o Senhor já diz também, eu tenho contra você, que, outrora, você faz isso, 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 mas, Deus, Ele não vai apontar, os seus pecados, pois, pois, porque, a medida que você aceitou, Jesus Cristo, como o Senhor e Salvador, da sua vida, teus pecados foram esquecidos, você vai ser revestido, do Espírito Santo, e vai ser outra pessoa, você vai ser um novo ser, você vai se renovar, na presença de Deus, as coisas que, outrora, você fazia, no mundão, que, não agradava a Deus, mas, agradava a você, mas, essas coisas, você vai perceber, dentro do seu coração, dentro da sua vida, e você não quer, mais fazer isso, e você vai começar, exterminar, eliminar, assim como eu fiz, na minha vida, quantas coisas erradas, eu fazia, no mundão, parei gente, a gente vai parando, gradativamente, não é de uma vez, se você fumava, se você fuma, você vai parar de fumar, não se preocupe, ah, eu fumo, não vou para a igreja, não, não esquenta a cabeça, com os irmãos não, os irmãos, a única coisa, que a maioria, que tem a língua, para falar, mas, a língua tem que ficar, dentro da boca, para ficar falando, mas, não se preocupe com isso, vá, não importa, se você, teve uma vida, passada feia, de homem, mulher, sei lá, essa mulher, que traiu o marido, ela foi prostituta, ela fez isso, não importa, vá para a igreja, o Senhor Jesus Cristo, ele diz, eu vim para os mais, as pessoas mais humildes, para os mais, as pessoas, que mais sofrem, neste mundo, para os, os desenganados, na medicina, eu vim para aquelas, pessoas excluídas, para os ladrões, as prostitutas, as pessoas, que precisam, de mim, assim diz o Senhor Jesus Cristo, foi para esses, que eu vim, e a mesma coisa, ele nos diz hoje, ele veio para você, que outrora, acho que Deus, não ouve sua oração, que você, não está preparado, para ouvir, a palavra de Deus, e aceitar, ao Senhor Jesus Cristo, como o Senhor e Salvador, da sua vida, você se engana, meu amado irmão, porque ele veio para você, viu, o Senhor Jesus Cristo, veio para você, e para terminar, como eu falei para você, que eu, quando a gente fala, de Deus assim, fala da criação, a gente sente, a presença de Deus, na nossa vida, a gente fica impactado, a gente sente, o Espírito Santo, tocando no nosso coração, e como eu falei para você, mas eu, eu senti, a presença, do Espírito Santo, na minha vida, senti sim, mas não vou ficar, orando em língua não, eu não, vou falar para você, normal, meu Deus do céu, essas orações em língua, tem cara caloteiro, orando em língua, diz que está cheio, do Espírito Santo, meu Deus, é o Evangelho, então é a igreja de hoje, é a igreja morna, cuidado, cuidado, esquece esse negócio, vai para a palavra de Deus, e como eu falei para você, você fica cheio, da presença do Espírito Santo, você sente o Espírito Santo de você, quando você, vê que Deus, nosso Deus, o Senhor, o Senhor, nosso Deus, o Salvador, o Salvador da nossa vida, Ele, fez tudo, né, fez tudo, conforme a sua palavra, e, na hora que Ele, falou, façamos o homem, conforme a nossa, imagem, a nossa semelhança, porque Deus nos ama, Ele foi o desejo, no coração de Deus, nos criar, Ele foi lá, gente, colocou sua mão, e nos criou, Ele nos fez, com sua própria mão, foi assim que Deus, nos criou, sofrou, Deus nos sopro de vida, eu sopro no Espírito, por isso que nós temos corpo, cuidamos do nosso corpo, sempre que é a Templo do Espírito Santo, temos alma, e temos o Espírito, que é ligado a Deus, você quando vai orar, você olha em Espírito, em verdade, para que, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores, seus adoradores, o adorem, em Espírito, e em verdade, bom, chegamos aí, a 40 e poucos minutos, já de vídeo, então, quero agradecer a você, por ter ficado comigo até agora, tá bom, é o Apocalipse 4, o livro das revelações, tem muitas revelações, que não dá tempo, há 40 minutos, aí não conseguimos, te falar um mistério, é difícil, meu amado irmão, mas para a glória em Deus, você entendeu, né, importante a palavra, nos outros vídeos, você vai ver, como Deus, Ele vai, nos falar, o que Ele faz, na nossa vida, através de nós lermos, a palavra dEle, são palavras maravilhosas, são palavras de bênçãos, então, não precisamos temer, o livro do Apocalipse, você não entendeu, vai adiante, continua, vai para o capítulo 5, mas te agradecendo, muito obrigado, que Deus abençoe, sua casa, sua vida, sua família, eu sou seu grande amigo, seu irmão, em Cristo Jesus, Lanterlis, que te trouxe, essa palavra, tá bom, aproveitando já, vai ficar mais dois vídeos, aí para você assistir, assista, nos ajude, inscreva-se no canal, clica no sininho, clica no gostei, que estamos aumentando o canal, precisando da sua ajuda, tá bom, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, tá bom, até o próximo vídeo, e a paz do Senhor, Deus abençoe, paz do Senhor, tchau, tchau. Vida de amor Vida de amor, Vida de amor, Obrigado.